Você já ouviu falar na maldição dos Brawlers míticos que afetou o Eugênio e a Willow? A gente vai falar disso e de várias outras curiosidades do Brawl Stars. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. Mas antes de começarmos com as curiosidades... Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Archer Cat 2. A trégua entre bruxas e gatos acabou e o reino dos gatinhos está em perigo. Temos que nos juntar aos gatos arqueiros para restaurar a paz no reino dos gatos. Archer Cat 2 é um jogo de defesa bem casual, com controles rápidos e simples. Dá para jogar até com uma mão só. As partidas são rápidas e dá para você jogar sempre que tiver um tempinho livre. O jogo tem um sistema de recompensas que vão acumulando mesmo quando você não está jogando. Assim, nenhum tempo é perdido. O seu herói é um gatinho que pode ter várias skins diferentes. Você pode começar a jogar o Archer Cat 2 agora mesmo. Basta usar o link que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. O Brawl Stars é o único jogo da Supercell até hoje que não tem nenhum personagem estampado no ícone do jogo. Jogos atuais e anteriores sempre tiveram um personagem ilustrando o ícone. Vejam só o caso do Clash of Clans, Clash Royale, Hay Day, Boom Beach e até os jogos falecidos como Everdale, Clash Quest e Spooky Pop. Existe uma arte de brincadeira com um cereal do Colt chamado Colt Crunch. O cereal não existe de verdade, mas bem que podia, né? Afinal, até o Stu tem uma fala fazendo propaganda do cereal do Colt. Esse momento é espontado pelo cereal do Colt Crunch. Existia um bug em partidas amistosas onde dava pra colocar um acessório ou poder de estrela de um brawler em outro. Esse foi um bug inofensivo que durou muito tempo. E quem gostava muito de brincar com essas trocas de habilidades era o youtuber gringo Ray, que fez vários vídeos com efeitos muito loucos de brawlers usando o poder de estrela de outros. O barulho que as minas do bolo do seu time fazem quando algum inimigo passa em cima delas é diferente do barulho que as minas do bolo do time inimigo fazem quando alguém do seu time passa por elas. Assim, dá pra saber quais minas estão estourando só de ouvir o efeito, mesmo que você não esteja vendo na tela. Hoje estamos todos acostumados aos passes de batalha com 70 patamares e um skin no primeiro e no último patamar da parte paga. Mas o primeiro passe, que foi o passe do Gale, teve apenas 60 patamares e não tinha um skin no primeiro patamar do passe pago, apenas no último. Além disso, hoje dá pra comprar as gemas do passe com o código PCG. A Willow tinha tantos bugs quando foi lançada que tiveram até que desabilitar ela no jogo por um tempo. Lembra quando o Superduel Eugênio crachava o jogo? O da Willow também. Será uma espécie de maldição dos brawlers míticos? O Eugênio, aliás, foi o primeiro e único brawler a ser retirado totalmente do jogo depois de lançado. Naquela época, eles não tinham como desabilitar um brawler como fizeram com a Willow e a Bonnie. Então o único jeito de fazer as pessoas pararem de usar o Eugênio foi deletando ele até consertarem o bug. A lore antiga do jogo era bem diferente, com temática de Velho Oeste. E alguns brawlers tinham nome e sobrenome, como Anitta Littlefoot, Boo Blanco e Piper Delaprime. Inicialmente, o Brock ia ser um brawler feminino, com o nome provisório de Rocket Girl, ou seja, Garota do Foguete. Hoje, apesar do Brock ser masculino e ter um nome próprio, temos uma nova Rocket Girl. Essa é uma das falas da Janet. Rocket Girl! O segundo poder de estrela do Girl era diferente. Ele dava um boost de velocidade nos brawlers aliados se você usasse o Super neles. Porém, esse poder de estrela foi reformulado e substituído pelo que temos hoje. Antigamente, não existia o veneno no modo nocaute. Quando o tempo se esgotasse, quem tivesse causado mais dano ganhava. Então, às vezes, valia a pena ficar só se escondendo no final, ao invés de tentar matar o brawler inimigo. A fonte de texto usada no Brawl Stars antigamente tinha um estilo de Velho Oeste, que era o tema do jogo. Hoje em dia, é uma fonte mais moderna, chamada Lilitha One. O Eugênio já mudou de poder de estrela duas vezes. Ele tinha um poder de estrela chamado Mão Amiga, que fazia o Super dele dar uma cura de mil pontos de vida nos aliados. Depois, esse poder de estrela mudou pra fazer ele dar mais dano com o ataque principal, se o Super estivesse carregado. E agora, mudou de novo pra o poder de estrela Tapa Astral, que faz com que o Super dele cause dano quando puxa um inimigo. O desafio das tentativas ilimitadas do 1º de abril de 2023, veio junto com o lançamento de uma música falando de aleatórios bons. Esse desafio veio com um bug que obrigava você a jogar com aleatórios. Não foi de propósito, mas se encaixou tão bem no tema e ficou parecendo tanto com a pegadinha de 1º de abril, que a Supercell decidiu deixar assim mesmo. O Dani, gerente de comunidade da Supercell, é brasileiro e fala português. Parece óbvio pra muitos de vocês, mas muita gente só via o Dani no Brawl Talk e nunca ficava sabendo disso. Ele já apareceu no nosso canal e muitas pessoas ficaram surpresas de saber que ele falava português. Um pouco de contexto do porquê do ser dos amigos, né? Os Brawlers deixam pegadinhas no chão quando andam e dá pra ver por onde eles passaram. Alguns Brawlers têm pegadas diferentes, como o Stu, que deixa a marca de pneu, e a Jack, que deixa buraquinhos causados pela britadeira. Todos os Brawlers têm um som personalizado de recarga de munição. Mas poucos têm uma animação pra isso. Por exemplo, a cada vez que a Shelly carrega uma barrinha de munição, ela faz uma animação carregando o rifle. Assim como a Max também mexe em sua arma no pulso. No início do Brawl Stars, não existiam temporadas e nem reset de troféus. E o máximo de troféus de um Brawler era de 500 troféus. Depois disso, mesmo que você continuasse ganhando partidas, você não ganhava mais troféus. E como eram só 15 Brawlers, isso significa que o máximo de troféus que alguém podia ter no jogo era 7.500. Existia um modo de jogo chamado de Co-op, que era como você jogar uma partida contra bots pra treinar, com aleatórios. Essas partidas não valiam troféus, mas serviam pra completar as moedas do dia. Então muitas pessoas que tinham Brawlers com troféus altos, jogavam nesse modo pra completar as recompensas sem arriscar os troféus. A primeira versão do modo caça-estrelas era um pouco diferente da que a gente tem hoje. Os Brawlers começavam com uma estrela na cabeça, ao invés de duas como é hoje. E também não existia a estrela azul de desempate. Essas mudanças aconteceram pra evitar que um time dominasse a partida inteira e perdesse no finalzinho por causa de um único kill e também para eliminar partidas empatadas. Qual dessas 20 curiosidades mais surpreendeu vocês? Comenta aqui pra gente saber. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!